Música 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 Como é que é pessoal daqui é o Supervivente Master E algo vai ter que mudar neste The Walking Craft, eu estou farto de ser traído Eu estou farto De não saber quem é que são as pessoas Estou farto de não conhecer mais Os meus amigos, por isso Vou deixar este local que para mim foi A pior coisa que me aconteceu Lembram-se daquele dia onde eu conheci o Rezende E conheci depois o Nick E toda a gente mais Esqueçam pessoal, foram os piores dias da minha vida E agora que vai cair a noite Eu vou fugir daqui O meu irmão foi morto por alguém, eu tenho a certeza Alguém, eles já eram os homens Já não era propriamente uma pessoa viva Mas alguém acabou com o resto Que havia dele E eu não quero mais saber deste lugar aqui Eu quero-me ir embora E eu quero descobrir aquela base pessoal Quero descobrir não que eu ainda sei as coordenadas Quero ter aquela base onde estava Ocasio E todos mais Aí Aqui há vida Aqui Não venham para aqui Eu vou deixar uma placa e tudo Fujam Todos Não 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 Calma 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 Aqui não há problema Vamos matar estes Tá Já foram Já foram Calma 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 Isto aqui É complicado pessoal Isto é uma zona muito complicada Não dá Morre Morre Sai daqui Nem consigo escrever a placa como deve ser Vou conseguir agora Esperem só um segundo Eu vou escrever Vou ter que escrever uma placa Porque eu não sei o que escrevi ali Se vocês souberem Escrevam aí nos comentários Eu não sei a que linguar aquela Fujam todos Ninguém Ninguém É de Confiança Não dá pessoal Aqui não há gente de confiança Isto É uma maldição É uma maldição esta zona aqui Isto devia arder tudo Se isto não fosse ser de pedra e febre Isto deveria arder tudo Mas eu pessoal Peguei nos meus itens mais importantes Também já não me sobram muitos É verdade E vou-me embora daqui Vou mesmo tirar a base deles Porque a vida é lá A vida continua lá Isto aqui não é de confiança E tu Zombie Quem és tu? Conheciste o meu irmão Será que eras amigo dele? Não interessa Eu vou-me embora daqui pessoal E quem venha para aqui que aproveite Já agora deixa eu ver uma coisa Será que há alguma comida aqui de jeito para eu levar Ou partiram tudo? Claro que partiram tudo Claro Isto nunca mais houve alguma coisa decente aqui para comer Sai daqui zombie Sai daqui Não venhas com coisas zombie Por favor Sai daqui Não tenho tempo para ti Não tenho tempo para ninguém Só tenho tempo para me ir embora Porque eu vou querer fazer Uma coisa na base deles Master O agente secreto Pessoal já dá para ver ali ao fundo qualquer coisa Acho que estamos mesmo a chegar Salvo R As coordenadas são para ali Eu estou aqui no meu mega barco a jato E finalmente Finalmente vou a chegar Vou a chegar Vou a chegar Vou a chegar Agora O que interessa é avançar Ir em frente E há muito zombie por aqui Eu não vou procurar itens Eu não preciso de itens Eu preciso sim de entrar lá dentro daquela base Mas vou entrar pela parte de trás Eu não quero dar assim muito nas vistas Já que eu vou querer me esconder cá dentro Pessoal Eles não vão saber E vocês não me podem dizer nada Mas eu vou me esconder cá dentro E isto vai ser a minha nova casa Sem eles saberem Claro que vou fechar isto Ai, partiu cenoura Calma Fechar isto Vamos plantar cenouras Eles não sabem de nada Eles têm zombis de guarda A sério Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Pessoal Eu não vou estar a partir esta comida toda Porque esta vai ser a minha própria comida Eu vou estar escondido cá dentro Eles não vão saber de mim Por isso solo Não contem nada por favor Eu só vos peço Vem aqui um zombie atrás de mim Estou a ouvir Aqui está aqui está aqui Morre morre Eles têm muitos zombis guardas Vou fechar aqui a porta Ok Não entrar Se não entrar E agora o que é que eu faço? Isto são traps Não é? Não Não vou mexer em nada Não sei o que é que isto pode ser O que é que não pode ser Carvão Quando eles dizem não entrar é porque? Eu tenho tochas aqui pessoal Esperem aí Eu tenho aqui algumas tochas Que eram as tochas que eu queria usar para outras coisas Será que eles têm aqui armadilhas? Não Não sei Deixa-me descer Rápido massa Rápido Eu vou ter que ficar escondido Eu vou ter que ficar mesmo Mesmo escondido cá em baixo Eu estou aqui preso acho eu Acho que aqui era a minha cela pessoal Ou era aqui? Não não era aqui Era aqui Calma Eu vou ter que me esconder muito bem Eles já tiveram aqui qualquer coisa Eles já andaram aqui durante muito tempo pessoal Nós vamos fazer a nossa base Alguros por aqui Talvez aqui um pouco mais a frente Tocha de redstone Calma Tocha de redstone A sério Será que é para iluminar? Hummm Desconfiado pessoal Desconfiado Sempre desconfiado Um porco cai em baixo Nice Olha pessoal Acho que a minha casa vai ser mesmo aqui Porco Vai ser sacrificado Desculpa Olha a primeira que louco Só a minha casa vai ser aqui assim Não quero saber Eu vou fazer aqui uma mini plataforma Eu sei que não vou ter espaço para muito mais Eu sei que não vou ter que lutar muito Para conseguir conquistar como deve ser esta base Não mas aqui não Eu não quero estar aqui Não Aqui para qualquer emergência eu não consigo fugir pessoal Eu vou ter que arriscar uma coisa Que é ficar mais perto da saída Porque qualquer emergência eu não vou conseguir sair Eu não vou conseguir sair E agora quero aproveitar que eles estão todos fora Para safar isto o mais rápido possível Mas Eu poderia ficar mesmo aqui na cela pessoal Faria algum sentido até Não tenho aqui nada Se eu ficar aqui na cela Eles não vão desconfiar Pois é pessoal É isto mesmo Vamos em frente Vamos cavar aqui pessoal Então eu vou fechar aqui Porque aqui Já está acabou o stone E eles não desconfiam Nice olha Olha aqui nice Eles assim não vão desconfiar de nada Fechar aqui Aqui também Nice 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 Eles já tinham aqui alguma coisa feita Gostei 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 pessoal Vamos fazer aqui a nossa cela Eu não sei se coloco aqui alguns baús Eu vou ter que me organizar pessoal Vou ter que ir lá em cima mais vezes Vou ter que explorar Mas já agora quero que eu deixe isto aqui tudo ok Eu vou querer arranjar uma cama pessoal Preciso de uma cama Será que eles têm alguma cama aí para eu roubar? E deitar-me aqui? É o que eu vou fazer pessoal Pera aí a limpar aqui Caso eu fique ferido e eu queira acordar nesta cama Está aqui assim está-se bem Eu vou pôr duas camadas é de cobblestone Sabem porquê? Para reforçar caso eles cavem Para verem que a cobblestone continua Pelo menos aqui Aqui assim Já fiz um bocadinho Aqui assim Eu vou querer ser o agente secreto O agente infiltrado Aqui assim está Aqui também vou colocar duas camadas Aqui assim Uma, duas Mas pronto vou sair e não vou colocar agora ali Mas isto é zonas de duas camadas Tá Para já está aqui pessoal Vamos fazer uma crafting table Com algumas tábuas que eu tenho aqui Posso fazer Deitar isto fora Já vou apanhar as tochas Não se preocupem Crafting table Deixar aqui assim uma tocha Isto bem iluminado E o resto vou guardar pessoal Vou fazer agora um baú Só para guardar o mínimo de coisas E vou lá em cima Em busca de coisas novas pessoal Mas sempre armado pessoal Sempre armado Vocês não podem sair daqui Sem ser armados Porque senão vai ser É um perigo muito grande Bem vou guardar estas coisinhas aqui assim Para já Tipo isto assim por exemplo Que eu não estava a usar de momento O GPS vai sempre E um cantil Vai sempre um cantil E o GPS pessoal Isto é obrigatório Pronto posso apanhar isto Bem volto já Eu depois parece estar cá Mas não parece não estar aqui Mas eu fecho sempre pessoal Contar que é É um bloco a seguir Aquele É não é? É É sempre um bloco a seguir Ok Aqui já está Oh Eles têm aqui Eles têm aqui uma crafting table Têm pistolas Têm coisas pessoal Boa 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 Estou a gostar Estou a gostar Bem vou lá em cima Eu preciso encontrar uma cama Ou eles têm que dormir pessoal Eles vão ter que dormir Eles têm uma tenda Uma cama Uma cama algures Eu sei Eu sei e eu aposto Aqui não é Como é que será as casas deles aqui Não está aqui Está aqui Está aqui Morre Sem armadilhas Sem nada aqui Ok Deixa eu ver Deixa eu ver daqui Onde é que é as casas deles Como é que tudo funciona aqui Eu acho que eles não dormem pessoal Ou as coisas estão escondidas Digam-me aí Olha um bloco de lã vermelha Eles também retiraram a bandeira Estou a ver Será que já não mora cá ninguém? Será que já fugiu da gente? É o meu medo Eu quero lhe ter com eles pessoal É tipo A verdade é que eu preciso saber mais coisas sobre eles É por isso que eu estou cá E se não encontrar aqui ninguém vai ser extremamente complicado E vai ser cada vez mais difícil eu confiar em alguém Não quer dizer que eu Tipo eu não os quero matar pessoal Não pensem que eu estou aqui só para os matar Mas eu não quero que eles saibam que eu estou aqui Pelo menos para já E eu acho que eles não têm nada aqui pessoal Eles não dormem O que é que se passa? O que é que está aqui? Bem vindos Você vai... Não Se você vai... Ah você vai... Como? Ah você... Você vai... Vai eu? Você vai eu? Isto ao contrário Odei eu ler ao contrário Se diz um espelho Rápido Muito... That... Oh... Ah By the way Logo leio Eu odeio ler aquilo A sério Vocês vão escrever na descrição o que é que está ali escrito Na descrição Desculpem nos comentários Mas eu sei que há uma coisa ali escrito aqui Eu odeio ler Faz-me muita confusão mesmo Sem estar com... Com o espelho Isto aqui... Não sei pessoal Que base deles é esta? Esta base não tem nada pessoal Não tem nada Está a ser inútil Caraca Esta outra coisa Eu não quero nada Eu não quero nada Eu já disse que não queria nada Opa Espera aí O que é isto aqui? Calma Isto são os balgos deles Eu deixei... Eu deixei as minhas placas fora Ah... Eu deixei... Eu acho que não tem comigo não Ok... Aqui há alguma coisa muito estranha Eu vou tapar tudo Para eles não saberem que eu estive aqui Mas pessoal digam-me Que zonas é que eu devo explorar Aqui da zona deles O que é que eu hei de fazer aqui? Tipo... Não é que eu seja muito rico mas Eu pareço tão rico como eles Apenas não tenho uma casa Até agora Sério pessoal Até agora Vamos lá ver o que é que nós vamos conseguir fazer Por favor não contem a ninguém que eu estou aqui Eu estou aqui bem escondido pessoal Reparem estou aqui atrás desta parede Eu sou como se fosse um prisioneiro mas Um prisioneiro que não sou à força Eu quero estar aqui porque sim Aqui um, dois... Eles não tinham uma cama pessoal Eu acho... Eles tinham... Eles tinham ovelhas Agora estou curioso Desculpem lá Vou voltar lá em cima Eu termino lá em cima pessoal Sempre com cuidado também O meu cuidado é sempre um pouco a correr mas Pessoal o que é que querem que eu faça A partir deste momento? Agora a dica é essa Vocês querem que eu faça o que pessoal? Querem que eu simplesmente me suicide Porque isto não vai dar mais nada Aquilo é neve ou é lá? Isto é ferro Não é uma coisa nem outra Esqueçam aqui não há lá Não há lá nenhuma aqui Esqueçam tudo... Não! Sai! Sai! Ok... Wtf... Fecha-te! Esperai deixa eu matá-lo Fecha-te... Eu vou fugir lá para baixo É melhor pessoal Já sabem Se querem que The Walking Craft continue Se querem que isto tudo vá para a frente Espancai o vosso gosto Espancai o vosso furito e vamos lá ver se vamos conseguir fazer alguma coisa deste pobre mundo já não é nada, este mundo está desaparecido já ninguém confia em ninguém e quer saber coisas contem-me aí pessoal fiquem bem, um grande abraço e até à próxima que eu vou descansar tchau